Amigos e amigas de Macajuba, na tarde desse sábado, dia 30, recebemos a informação de que haveria uma pessoa testada positivo para coronavírus se dirigindo ao nosso município. Após uma movimentação intensa no sentido de organizar equipe para abordagem, conseguimos a informação e conseguimos identificar essa família. Na verdade, é uma pessoa que testou positivo e outras não. Mantivemos contato com as pessoas, as pessoas se propuseram a ser colaborativas conosco e a equipe recepcionou essas pessoas agora à noite na chegada. São pessoas oriundas de Brasília e nós estamos tomando todos os cuidados. As pessoas não tiveram contato com ninguém, estão isoladas e acho que é um momento de muita calma. Estamos adotando as providências para realizar um reteste e fazer a coleta da contraprova para realmente ter a certeza de que se trata de um caso coronavírus e adotar as medidas necessárias para que não haja contagem em nossa população. Se tratam de macajubenses e devemos tratá-los com respeito e todo cuidado para que nós não tenhamos esse vírus disseminado aqui em Macajuba. Conto com o apoio de vocês. Peço mais uma vez que fiquem em casa. Saiam somente se necessário. Ainda estamos no controle, estamos monitorando, estamos com as informações e contamos com a ajuda de todos vocês. Não é momento para pânico, mas é um momento de muito cuidado. A partir de agora, teremos que intensificar o uso das máscaras, a higienização. Vamos sair somente se necessário. Um grande abraço a todos vocês e iremos passar mais informações na medida que as coisas forem evoluindo. Um grande abraço a todos vocês.